Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo por Diário do Culturismo, continuando aqui a semana, tem Fit Pira esse final de semana, muita coisa vai acontecer, mas vamos começar falando aqui do Zancanelli, saiu um vídeo dele ontem, onde ele fala assim, o título é o seguinte, o deserto está chegando, por quê? Porque Pacholó que fez mudanças na dieta de Zancanelli e agora, segundo eles, o peso vai começar a descer e o Zancanelli vai começar a secar que nem um louco. No vídeo o Zancanelli explica aí que ele recebeu a atualização da dieta do Pacho, ele fala que agora está pesando nesse vídeo aí 112 quilos, o Pacho, mais tarde no vídeo, explica que eles não colocaram nenhum estimulante ainda até esse ponto, que ele manipulou apenas as gorduras, então ali pelo que o Pacho falou, a variação de calorias foi feita através da variação de gorduras para que se mantivesse o nível de carboidrato ali, para que ele continuasse tendo energia para fazer os treinos pesados e a partir de agora, com o protocolo novo, o Pacho acredita que o peso do Zancan vai cair do 112 lá para o 108 e uma semana depois disso, na próxima semana, ele pretende entrar aí já com agora sim com os estimulantes e a partir daí eles acreditam que o peso vai cair lá para 105, 106 e o deserto vai realmente chegar para o Zancanelli. Vamos continuar acompanhando. Pessoal, olha só rapidão aqui, acabou de sair meu vídeo lá no canal da Muscular Development Americana, é uma coluna semanal, é um projeto fantástico que tem sido muito legal e muito importante para o Bodybuilding Nacional, é a primeira vez que o Jardim Estou Brasileiro vai para um canal estrangeiro, para um canal americano, para falar exclusivamente de Bodybuilding Nacional. O vídeo tem legenda em português, então você pode assistir tranquilamente. Faltam seis semanas para a Olímpia, então conto com vocês, vamos lá fortalecer, deixar o like, fazer o número de views subir, fazer o número de comentários subir, para que eles percebam até a Olímpia que vale a pena manter o projeto depois da Olímpia, que vale a pena manter o Chaim por lá falando dos brasileiros. Então conto com vocês, o link é o primeiro aqui na descrição e eu vou deixar também nos comentários. Valeu! Lembrando vocês aí que a gente tem um projeto muito grande chegando nesse fim de ano, quero agradecer a Growth aí por todo o apoio que está dando para a gente, todo o suporte, e oferecendo aqui o Whey concentrado, 80% Growth, extrema qualidade, vários sabores e o melhor custo-benefício do mercado. Quem compra não se arrepende, também quero falar aqui do Raze, que te dá energia e foco prolongados durante o seu treino. Minimiza a fadiga, melhora a sua performance, estou adorando tomar o Raze aí para fazer meus treinos. Corre lá agora então, gsuplementos.com.br. E lembrando, sempre que você usa o meu cupom, o cupom CHAIN, você está fortalecendo muito quem apoia o canal. Vitor Lima vai competir no final de semana, no Fit Pira, vai competir na Open, e ele está muito orgulhoso. Antes de qualquer coisa, ele está muito feliz de poder competir na Open, e ele está muito feliz e orgulhoso de si mesmo ali, por ter conquistado esse físico aí. Ele fala que não errou nenhuma refeição, que não desistiu, que está super contente, e eu também estou contente por ele, cara. É um cara gente boa, um cara gente fina, que trabalha duro, que tem um físico, que sempre quer ter performance, mas se cuida muito também, sempre dá um bom exemplo. E vai ser interessante ver o Vitor Lima na Open esse final de semana, independente do resultado, o cara sim é um vencedor. Muita gente se lembra do Gunter Schlerkamp, do alemão, veio no Brasil aqui, deu seminário, foi legal pra caramba. Aqui a gente vê as imagens do GNC Pro, aquele show que o Gunter acabou superando e vencendo o Coleman. Tem vídeo disso no canal, foi uma vitória de físico sim, mas foi uma vitória com um toque de política envolvido, tinha um contexto todo ali envolvido com o Jay Cutler, aquela altura, naquele momento, ameaçando não competir mais no Olimpia, o Jay ficou em segundo lugar no Olimpia, foi pego lá no teste de diuréticos, acabou perdendo o prêmio em dinheiro, perdeu a qualificação, ameaçou entrar na justiça, a Pro League voltou atrás e devolveu ali tudo, deixa pra lá, mas aí o Jay tava naquele momento ali, tava assim, ah, eu acho que, sei não se eu vou competir. E tava pondo todas as fichas no Arnold Classic. E resumindo bem a história aqui, o Olimpia precisava ali de um personagem, de alguém pra fazer frente a Ronnie Coleman caso o Jay Cutler nunca mais voltasse. E precisava ser um cara tipo o Jay Cutler que vendia e tal, e o Gunter é aquele, enfim, a gente sabia que o Joe Wader tinha esse tipo, tinha essas coisas, isso foi dito já em vários podcasts, um cara louro, etc, 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 para ser ali o rival, o arco inimigo de Ronnie Coleman. E o cara da vez ali naquele momento era o Gunter Schlierkin. Ele venceu o World of War, mas nesse show nunca mais, teve alguns resultados aí interessantes no Olimpia, mas nunca mais teve resultados super expressivos vencendo alguém de um calibre um pouco mais alto. Então a gente dá pra ter uma ideia aí de como foi. Foi ali um negócio, é o artilheiro de um gol só. Não tô falando que o físico dele era ruim, que era um lixo, não era disso, mas eu tô só explicando pra vocês e mostrando aí um pouco mais, bem rapidamente do contexto aí, como aconteceu essa vitória, porque até hoje se pinta essa vitória como heróica, como algo que aconteceu, o cara que poderia... não foi tão bem assim. E aqui tá o Gunter Schlierkin. Hoje, cara, olha só, essa aqui é a Academia ao Ar Livre do Dennis Wolff, aqui tá o Dennis Wolff também, alemão, e o Gunter foi fazer uma visita pro Dennis, né, cara, ali. Olha só como tá o braço, o Gunter sempre teve braço muito bom. A gente vê aqui, né, o bráquio radial dele, esse músculo do antebraço. Olha o desse cara aqui, um pouco mais jovem, sem outras lesões, como tem aqui o braço, os do braço, e aqui tem o bráquio radial, que é o músculo do antebraço ali. Aquele músculo que o Ramon tem bem desenvolvido, que o Phil Heath tem bem desenvolvido. Vejam como tem aqui o volume que sobe, vejam como o do Gunter vem reto, reto, reto. Até tem um ventre muscular um pouquinho aqui, mas parece que ele acaba aqui. Por que isso, galera? Às vezes o cara tem lesão aí de bíceps, ruptura e tal, e parte do tendão desse músculo acaba sendo usado para reparação de outros músculos, e o músculo fica, vamos dizer, meio morto ali, não aparece tanto. E aí tá o Gunter fazendo uma rosca direta ali, ó, com anilhas de 5 quilos, 5 libras será, hein, cara? A barra são 20 libras, né, de qualquer maneira. Tá ali de boa, mantém ainda um pequeno volume, né, assim como o Dennis Wolf. Cara, muito interessante essa academia ao ar livre ainda do Dennis Wolf, equipamentos de uma empresa alemã, que é tipo um showroom dos caras aí, e legal ver o Gunter de volta aí no cenário. Vocês estão ligados, Cris Aceto tá no Brasil, tá visitando aí a galera, veio cuidar do Correia, finalizar o Correia, e é óbvio que ele veio avaliar o Ramon também, óbvio, né, cara? Rafael Brandão, o Cris Aceto ficou muito feliz com o que ele viu, e eu também fiquei, todo mundo ficou, né? Só os caras que vão concorrer com o Ramon que não ficaram tão felizes assim. O Aceto ainda acha que precisa haver algumas correções nas poses do Ramon, eu concordo também, mas acho que isso aí tem sido feito, tá melhorando dia após dia, semana após semana. O físico dele tá fenomenal, eles comentam aí no vídeo que o Ramon competiu lá no Arnold com 98 quilos, que uma semana depois tá batendo 104, 106 quilos, aí a gente vê o Pacholok também ajudando a fazer algumas pequenas correções nas poses. Mas as imagens do Ramon aí tem rodado o mundo, essas imagens, essa nova aparição do físico dele, tá bem ali de quadríceps também, o glúteo tá começando a dar uma fibradinha, peitoral de lado dele não tem o que falar, né, cara? Não tem o que, enfim, comentar a respeito. Ó, as costas dele, ó, fez a remada, e isso aí a gente tem que falar, hein, cara? Aprendeu a fazer essa remadinha, essa puxada, tá usando muito bem as costas ali, essa transição super importante pra mostrar o desenvolvimento da parte baixa dos grandes dorsais. O duplo bíceps, olha, ele tá esprevendo um pouco demais as costas, ele podia não espremer tanto e tentar abrir um pouco mais, mas os caras com certeza aí vão começar agora a trabalhar com isso, começar a ajudar. O desenvolvimento de espessura das costas dele melhorou bastante, a largura depende um pouco da pose, mas eu acho também que melhorou. A gente viu aí no abdominal e coxas que os grandes dorsais já estão abrindo e saltando bem pros lados, então sim, ele tá um pouco mais largo, tá melhor, e as poses estão começando a fluir melhor também. Então, muito bom ver o Ramon aí à vontade, muito bom, olha só, quando ele expande ali, faz assim relaxado, como os grandes dorsais já estão saindo bastante. Então, é legal ver o Ramon assim, legal ver o Cris satisfeito com o que tá vendo, e a gente continua aguardando o Olímpia, muito ansioso, porque eu acho que esse menino, cara, esse menino, ele vai dar uma alegria pra gente esse ano, que vocês não têm nem ideia. Quero muito a opinião de vocês, se inscreve no canal, não esquece não, hein, cara, tem muita gente nova chegando aí, não se inscreve, conto com a ajuda de vocês, e tem cobertura completa do Olímpia direto de Las Vegas, meu amigo, a gente tá preparando um negócio pra vocês aí, que nunca foi feito em canal nenhum, em lugar nenhum, nem no Brasil, nem no mundo. Vocês vão ver. Até o próximo.